Começa nesse final de semana uma competição nova para a natação mundial, e eu falo para a natação mundial porque não cito a fina, até porque muito pelo contrário, é totalmente contrário a fina, é algo paralelo, já não se pode dizer uma liga pirata, mas é algo paralelo, diríamos assim, é a ESL International Swim League, que nasce depois de um ano de controvérsia, uma discussão muito grande no ano passado, e após uma pressão internacional muito grande, forçou a fina inclusive a mudar alguns dos seus regulamentos e critérios, permitindo a participação de competições internacionais, o que nós teremos, essa ESL, é algo novo, a gente não sabe qual a perspectiva, mas não há dúvida, quando você consegue reunir um número tão grande de nadadores, de medalhistas olímpicos, de medalhistas internacionais, gente, a gente tem que chamar a atenção, é realmente, nós estamos falando mais de 100 nadadores olímpicos, são 41 campeões olímpicos do Rio 2016, ou seja, é realmente espetacular, mas o que nós vamos fazer aqui hoje é exatamente explicar um pouco de como funciona a ESL, qual o propósito dela e como é que ela será disputada, a primeira coisa que é importante que se diga, a ESL é uma competição que tem umas etapas, seis etapas classificatórias, são seis etapas classificatórias e uma super final, ela tem oito equipes, quatro equipes americanas e quatro equipes europeias, essas oito equipes, elas não foram pré-determinadas, ou seja, se estabeleceu alguns managers para as equipes, capitães para essas equipes e eles tiveram a responsabilidade de fazer a respectiva contratação, detalhe, não há premiação distinta, ou seja, um Adam Piri vale a mesma coisa que a Larissa Oliveira, os nadadores todos, eles fazem parte de um processo, não tem uma diferença na contratação do nadador, nem na premiação, e já já eu entro nesse detalhe, o espírito é de que todos tenham parte no processo, aliás, até de acordo com a organização, não se sabe ainda o quanto que a ESL vai faturar, mas é 50-50, ou seja, 50% pertence à ESL, 50% será distribuído entre nadadores e treinadores, é um avanço muito grande. Agora eu vou, mais ou menos, informar a vocês, primeiro, determinar quem são as equipes, são oito equipes, essas oito equipes, quatro equipes americanas, Calicondors, New York Breakers, Washington DC, Trident, LA, Los Angeles Currents, são as quatro equipes americanas, quatro equipes europeias, o Aqua Centurions, que é da Itália, o Energy Standard, que é da Turquia, o Iron Aquatics, que é da Hungria, e o London Roar, que é da Grã-Bretanha, essas são as oito equipes que foram determinadas e criadas, talvez aí, na minha opinião, é onde está, vamos dizer, a maior dificuldade deste processo da ESL, porque é muito novo, as pessoas não têm identificação, as pessoas não conhecem as equipes ainda, então é algo que ainda vai ser construído, eu imagino que ainda demore um tempo. Agora vamos explicar como nasce a ESL, a ESL é financiada por um bilionário ucraniano, chamado Konstantin Grigorichin, um cara muito rico, um cara só de obras de arte, o cara tem 100 milhões de dólares, mas é um cara que é apaixonado pela nadação, e a paixão dele não começa nesse último ano, em relação a ESL, a paixão dele é antiga, ele, por exemplo, é o fundador do Energy Standard, que até o Rio 2016 era uma equipe que tinha vários nadadores patrocinados e bancados por ele, treinando-os em lugares distintos. Do Rio 2016 para cá, ele contrata o James Gibson, que era um atleta, um treinador de destaque, foi até o treinador do Florham Maradu em 2012, estava na delegação britânica em 2016, ele contrata para ser o Head Coach, monta uma estrutura permanente na cidade, lá na Turquia, no Gloria Sports Training Center, que é um dos melhores centros de treinamento da Europa, e aí mantém uma equipe base, e essa equipe, talvez seja uma das equipes mais profissionais do mundo, que é o Energy Standard. Essa paixão pelo esporte faz com que ele banque este evento agora, a gente nem sabe exatamente se esse evento vai prosperar, mas a ideia dele era realmente fazer o primeiro, ele vai bancar a grande parte, mas desde já eu até antecipo a competição do ESL, já tem vários países países que estarão transmitindo o evento, além do Sport TV para o Brasil, a Claro transmite para a América Latina, nós temos ainda a CBC que transmite para o Canadá, a Eurosport para a Europa e a Channel 7 para a Austrália, ou seja, com certeza com esta exposição, você já pode mais ou menos prever uma perspectiva para o segundo ano. A competição é toda ela em piscina de 25 metros, são seis etapas classificatórias, quatro etapas que vão reunir, as oito equipes foram divididas em dois grupos, ou seja, no mês de outubro, os quatro finais de semana, nós vamos ter aí 38 provas cada etapa, nesses quatro finais de semana, as oito equipes foram divididas em grupo A e grupo B, sempre duas equipes americanas, duas equipes europeias nos grupos A e B, então é essas quatro etapas que nós teremos em outubro, Índia-Nápolis, nos Estados Unidos, que é a etapa desse final de semana, Nápolis na Itália, Lewis nos Estados Unidos e Budapeste na Hungria, então são essas quatro etapas que acontecerão neste mês de outubro. Em novembro, nós temos mais duas etapas classificatórias, e aí, ao invés de ser duas americanas e duas europeias, nós temos uma etapa que são todas as equipes americanas, em College Park, nos Estados Unidos, e temos uma equipe com todas as equipes europeias, que é em London, na Inglaterra. Depois dessas seis etapas que são classificatórias, ou seja, as equipes vão somando pontos, nós teremos uma grande final, e essa final acontece em Las Vegas, em dezembro, e aí reúne. Os dois melhores times americanos, e os dois melhores times europeus, na soma de pontos. Bom, são 38 provas, as provas são os 50, os 100, os 200 metros nos quatro estilos, os 200 e 400 medley, e os 400 metros na do livre. Ainda temos as provas de revezamento, 4x100 livre e 4x100 medley, e dois revezamentos mistos, 4x100 livre misto, e o 4x50 medley misto. Esse 4x50 medley, ele é disputado apenas com uma prova de desempate, ou seja, se é o final da etapa, nós tivemos duas equipes empatadas, nós temos a disputa do revezamento. Aí tem uma contagem de pontos tradicional, são dois atletas por prova, ou seja, são quatro equipes, dois atletas por prova, uma série para cada prova a ser disputada. A competição era disputada em três blocos, são uma série de provas, um intervalo, uma série de provas, um intervalo e uma série de provas. E de um formato diferente, direto para a final, a competição em piscina curta, provavelmente nós vamos ter aí bons tempos, mesmo sendo em temporada, porque nós vamos ter muita gente que nunca nadou em piscina curta. Katie Ledeck, Caleb Dressel, e assim, eu acho que deve ser uma competição interessante. Me chama a atenção, porque lendo o regulamento da ESL, em nenhum momento, em nenhum momento é citado a palavra seguindo as regras da fina. Em nenhum momento está especificado o que normalmente é tradicional nas competições de natação. Mais um detalhe, ao que tudo indica, mesmo que recordes mundiais venham a ser quebrados, provavelmente não serão homologados pela fina. A ESL também tem outras características. Atletas que já testaram positivo e foram suspensos, não são permitidos a fazerem partes da equipe. Não é à toa que dois ganhadores que estavam contratados para disputar o torneio foram desligados, que é o brasileiro Gabriel Santos e a australiana Shaina Jack. Ambos estavam convocados, já contratados por uma equipe e acabaram sendo desligados assim que saiu a notícia dos seus testes positivos. Eu acho que é uma competição bem interessante. Nesse final de semana nós vamos ter quatro equipes. A Itapé em Indianapolis é um lugar famoso, o Natatório, é um lugar que já sediou quatro seletivas olímpicas americanas, uma piscina extremamente famosa, sediou o Campeonato Mundial Júnior de 2017 e ela não tem, a piscina é de 50 metros, ela não tem 25 metros de lado. Então eles vão colocar um bulkhead, que é uma borda móvel, e a piscina será disputada em 25 metros. Isso já foi feito lá, porque nós já tivemos lá uma etapa do Campeonato Universitário Americano, o NCAA, que inclusive nós tivemos aí recordes, três recordes mundiais batidos em piscina curta lá, exatamente com o bulkhead, colocando a piscina em 25 metros. Nesse final de semana, as presenças das equipes, duas equipes americanas, Kelly Condors e o DC Trident, e duas equipes europeias, o Energy Standard e o Aqua Centurions. Na equipe americana do Kelly Condors, que assim, olhando por cima, me parece ser a equipe mais forte de toda a competição, presença de Lily King, Mitchell Lark, Caleb Dress, Armin Artitimos, um time muito forte. A outra equipe americana, o DC Trident, tem Kate Ledecke, Corey Miller, Zach Apple e a volta da Natalie Cochlein às competições. Nas equipes europeias, um time fortíssimo, que é o Energy Standard, que é o time, vamos dizer, fundador de todo esse processo. Nós estamos falando de Saranostrum, Chad Leclo, Ben Proud, Peniel Lexiak. E o Aqua Centurions, que é o time da Itália, é o time que tem a Federica Pellegrini como capitã, tem o Luca Dotto, o Lázio Lutier e a Sarah Keller, e tem dois brasileiros, né? O Breno Correia e a Larissa Oliveira, nos representando nessa primeira competição. Competição que soma pontos, os atletas vão somando pontos ao longo da temporada, ou seja, além dos pontos que vão levar os atletas para, somando pontos para a sua equipe, eles também somam pontos para a premiação. Então os atletas recebem valores, recebem premiação em dinheiro pelos pontos que eles conseguem marcar na competição. Acho isso bem interessante, que bom que nós estamos entrando num processo de profissionalização, de valorização dos atletas do esporte. E que bom ainda, melhor ainda, que o Sport TV nos traz essa transmissão. Não estarei nesse final de semana. Esse fim de semana fico de fora, mas semana que vem estarei na transmissão da ESL. Convido a vocês, neste sábado, a partir das 3 da tarde, o Sport TV transmite a primeira etapa da ESL. Com certeza, olha gente, para a minha opinião, que é bom para a natação. Poderia ser melhor se fosse em piscina longa, mas faz parte. Há um ano da Olimpíada nós podemos ter pelo menos mais 7 transmissões ao vivo de televisão, cada uma com 3 horas, nós estamos sonhando mais de 20 horas de televisão para o nosso esporte. Nenhum de nós pode reclamar. E que bom que temos brasileiros, são um total de 8 brasileiros que estão envolvidos em todo o processo. Dois nada nesse final de semana. Vamos torcer pelo Breno, vamos torcer pela Larissa. Um abraço gente, a gente se vê.